O sol ninguém pode proibir O sol ninguém pode segurar O sol faz você sorrir O pessoal faz você sonhar Falta comida e segurança Saúde, trabalho e esperança Para o jovem e a criança Flávio e Jo em Niterói são a mudança Flávio e Jo a nossa dupla Flávio e Jo com só coração Flávio e Jo vote 50 Flávio e Jo com saúde e educação Niterói cidade linda mas ainda desigual Favela não é inimiga, isso não é normal De qualidade a quem trabalha não é perdi demais Niterói pode muito mais Flávio e Jo a nossa dupla Flávio e Jo com só coração Flávio e Jo vote 50 Flávio e Jo com saúde e educação Durma bem minha querida Boa noite meu amor Se cuida minha tia Beijo, vou a bênção Amanhã é um novo dia De esperança e de amor Niterói meu voto é no Flávio e na Jô Flávio e Jo a nossa dupla Flávio e Jo com só coração Flávio e Jo vote 50 Flávio e Jo com saúde e educação Sai pra lá desesperança Niterói vai melhorar Outro dia vai nascer Seja o sol a iluminar Sai pra lá desesperança Niterói vai melhorar Outro dia vai nascer Seja o sol a iluminar Cante assim não desafine Vote certo pra prefeito 50 é Flávio e Jo 50 é Flávio e Serafine Cante assim não desafine Vote certo pra prefeito 50 é Flávio e Serafine Flávio e Jo a nossa dupla Flávio e Jo com só coração Flávio e Jo vote 50 Flávio e Jo por saúde e educação Dia 1º de janeiro de 2021 Niterói vai brilhar como merece Vamos com Flávio e Jo Espalhar muita esperança Amor, positividade Por toda a cidade Você merece Niterói merece Seja sol, seja mudança Se embora